E olha, os donos de cães em Presidente Prudente devem ficar mais atentos, viu? A partir de hoje, o Centro de Zoonoses irá notificar os moradores que deixam os animais soltos nas ruas. Rubens Nakato. Olha, é importante lembrar que esse trabalho do Centro de Controle de Zoonoses aqui de Presidente Prudente vai ser feito em etapas. Essa primeira agora vai ser a identificação e notificação dos animais. A gente conversa aqui com o doutor Célio Nereu. Doutor, como é que vai funcionar esse trabalho? Essa primeira campanha notifica, enfim, depois o que pode ser feito? Explica pra gente. Nós estaremos agora iniciando a partir de agosto. Nós estaremos com uma equipe fazendo a notificação daqueles animais que sejam encontrados na rua, ou seja, seus proprietários serão notificados. E lembrando que a população, a partir de agora, no mês de comunicação, a gente vai fazer com que a população mantenha esses animais dentro da sua residência. Caso esses animais permaneçam na rua, poderão sofrer sanções da lei, ou seja, multas, apreensões e até mesmo multas no valor de mais de 100 UFMs. A gente sabe que os animais já foram chipados, né doutor? Esses animais serão reconhecidos através disso, né? Isso, nós temos mais de 43.500 animais chipados no município até a presente data. E esse número de identificação do microchip identifica tanto o animal como o seu proprietário. Então não há como a população falar, esse animal não é meu. Se ele estiver identificado, ele é realmente daquela município, daquela residência dentro do município. Doutor, o objetivo desse trabalho? O objetivo é diminuir a quantidade de animais soltos na rua, evitando várias doenças, uma das quais é a leishmaniose, sarna, verminose, que pode propagar para a população humana. E evitar acidentes, como atropelamentos, mordeduras transeuntes que estejam circulando no município. Tá certo, doutor. Obrigado pelas suas informações. Então você, que é dono aí de animal de estimação, de cães, é bom que você não os deixe soltos nas ruas. Rubens Nakato, para o SBT Interior.